Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Doença de José Maier é grave e rara. Ator é abandonado por amigos. O ator José Maier recebeu alta neste domingo após passar um mês internado para o tratamento de uma doença autoimune chamada granulomatose de Oigener. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. A Casa de Saúde São José informa que o ator José Maier teve alta neste domingo, 2907, após um período de 30 dias de tratamento contra a granulomatose de Oigener. Uma doença autoimune que atinge, principalmente, os vasos sanguíneos dos rins, pulmões e vias respiratórias e pode ser fatal caso não seja diagnosticada precocemente. José Maier esteve sob os cuidados da equipe liderada pelo doutor Marcelo Kalischstein. O ator passa bem, desanota. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.